Na questão da marcação. Um buraco ali, né? Um buraco, é. Que não tem a marcação de fato, né? Isso, um desencaixe no sistema defensivo, que eu até acho que o Gerson, na hora de você adiantar as linhas para o campo adversário, ele faz um bom trabalho. O Gerson é um cara que consegue ali dar uma interceptada, receber a bola em uma boa função. É aquela pesada final na última fase. Exatamente. Mas no sistema defensivo, quando o Flamengo está numa linha mais baixa, no bloco mais baixo, o Gerson se atrapalha. E até a questão do condicionamento físico é impactante, porque é um início de temporada e o Gerson estava um tempão de se jogar com o seu querido Igor Tudor lá em Marseille. Então agora eu passo até a repensar se não é o caso de o Flamengo tentar, de repente, com o Eric Pulgar nesse jogo, dessa semifinal, por todos os riscos que tem. A gente sabe que o Flamengo é mais forte, que o Flamengo é mais time, mas acho que todo cuidado é necessário quando se trata. Como é que é? E o outro time também está com muitos falves, se não é, se não seja satisfaz o que o Realol vai ser, se pisou contra o Flamengo, porque é no que até fez gol lá na disputa de pênaltis e tudo, não vai jogar a partida, teve expulsão, é um time bem remendado, digamos, que o Flamengo vai pegar, entendeu? É meio que aumenta um pouco a obrigação ainda mais do Flamengo ganhar esse confronto pontual ao Realol, entendeu? Mesmo sendo uma equipe bem treinada, sendo uma equipe que joga junto há muito tempo, ganhou, foi finalista de uma, chegou nas últimas três finais ou quatro da Copa da Liga, dos campeões da Ásia, mas tem muitos problemas para resolver passar de jogo contra o Flamengo, entendeu? E não sei se tu concorda comigo, você está falando aí do Gesso sobre posicionamento, uma coisa que acho que faz falta para ir nesse elenco, digamos assim, do Flamengo atual, é no teu arão, porque quando ele estava na outra versão do Flamengo, tinha o arão para fazer serviço sujo, digamos assim, mas quem não tem a corretora para ele, né? E aí